Música Fugiu meu sabiá e depois fugiu a Conceição Fugiu meu sabiá e depois fugiu a Conceição Tudo acontece na vida de quem está dando atar Até o vento levou o meu barracão Outro sabiá eu comprarei Outra conceição eu arranjei Só uma coisa eu sei que vai me preocupar é arranjar Outro barracão pra morar Fugiu meu sabiá e depois fugiu a Conceição Fugiu meu sabiá e depois fugiu a Conceição Tudo acontece na vida de quem está dando atar Até o vento levou o meu barracão Outro sabiá eu comprarei Outra conceição eu arranjei Só uma coisa eu sei que vai me preocupar é arranjar Outro barracão pra morar Outro barracão pra morar Quer arranjar o outro barracão pra morar Fugiu meu sabiá e depois fugiu a compreensão Fugiu meu sabiá e depois fugiu a compreensão Tudo acontece na vida de festa do azar Até o vento levou o meu barracão Fugiu meu sabiá e depois fugiu o meu barracão